Eu não vi o som de Salvador, foi o manejo que chegou A coreografia todo mundo sabe, vem pra dentro pode fazer Youtube! Eu não vi o som de Salvador, foi o manejo que chegou Eu não vi o som de Salvador, foi o manejo que chegou Aproveita que é daí! Tira a cadeira e abre a roda, menina, é hora de goda Tira a cadeira e abre a roda, menina Vem Lora, vem Lora! E vai vencer, não vai! E vai vencer, não mãe, vai vencer, não me vai Essa Lora sabe tudo, tudo e mais um pouco P beta a roda! Essa menina não é capaz de botar o que a outra roda Essa menina não é capaz de botar Desce, desce, desce! E vai vencer, não vai! Sem swing vai! Encentando, mãe, tem se swing vai! Encentando, mãe, vai vencer, não me vai! Oh meu Deus, isso é uma mesa, que delícia Solta essa voz aí Ou só Tá bonita com as coisas assim Oh meu Oh meu Deus, oh meu Deus É só você